Olá, sou Mônica Caimem, educadora sexual, especialista em psicologia e saúde, e o tema de hoje é um tema polêmico. A pornografia online, ela vicia? Ela altera o seu jeito de fazer sexo e ela pode causar disfunções sexuais? A Universidade de Cambridge, em um estudo recente, concluiu que a pornografia é tão viciante quanto o uso de drogas. A resposta está na melhor ferramenta criada pela humanidade, a internet. A internet está na palma da nossa mão, no celular. Hoje eu digito filme pornô, aparece tudo, na hora, em qualquer momento. Antigamente, quem tem mais de 30 anos sabe muito bem que para ter acesso a uma revista com mulheres peladas, com homens pelados, era difícil, né? Até para a gente chegar na banca e comprar, dava vergonha. Para alugar uma fita, então, nossa, abrir aquela cortininha, olhar para a pessoa, para alugar, aquilo intimidava. Ou seja, nós tínhamos acesso uma vez por semana, uma vez ao mês, não era a todo momento. Aí está a diferença. Mas, ontem e hoje, a diferença é gritante. Por isso, do vício. Voltando ao estudo de Cambridge, o qual mostra que o pornô vicia da mesma maneira que algumas substâncias, desregulando o cérebro. Pensa só comigo. Hoje você assiste um vídeo. Esse vídeo é de um jeito. Homem e mulher. Você assiste e dá o play. Daqui a pouquinho, assiste até o final. Amanhã, você acelera ele mais um pouquinho. Deu um minutinho mais para frente. No outro dia, você acelera ele três minutinhos. A droga, hoje, você usa um tipo de droga. Na semana que vem, você quer experimentar um pouquinho de uma outra. Na outra semana, um pouquinho da outra mais. E assim é a mesma coisa. O teu cérebro funciona da mesma forma. Gente, a cada novo clique com um filme, é um estímulo para o seu sistema de recompensa. Você vai se tornando dependente dele. Sabe de uma coisa? Chega uma hora que os filmes ditos normais já não são mais suficientes para você. Quando você se torna dependente dele, é um momento que você precisa dele para poder sentir prazer. Vou te dar um exemplo. Tenho adolescentes que me dizem assim, Mônica, para eu poder me tocar, para eu poder chegar ao orgasmo, para eu poder ejacular, eu preciso assistir um filme. Eu digo aos meus adolescentes, faça um teste para saber se o seu cérebro está ou não viciado na pornografia. Sem o celular, sem o uso da pornografia. Use a sua criatividade. Ou leia um conto erótico, ou usa somente a criatividade, só o seu cérebro. Se você conseguir chegar ao orgasmo, ter a ejaculação, perfeito. Conseguiu, não está viciado. Agora, se você tiver dificuldades, então presta atenção. É hora de procurar uma ajuda. E quais são as possíveis disfunções sexuais que eu posso desenvolver por causa da pornografia? Eu posso ter ejaculação precoce, posso ter disfunção erétil. Gente, a pornografia é uma mentira, tá? Algo importante, e nos esquecemos na hora do sexo, é que o filme pornô, ele nos ensina de forma equivocada o ato sexual. O homem assiste o filme pornô e ele quer executar da mesma forma que ele viu na cama. E será que é real aquilo? Será que aquela performance do filme eu consigo executar na cama com a minha esposa, com a minha namorada? Ou então, aquela expectativa que eu vi no filme eu consigo realizar? Muitas vezes a ejaculação precoce se dá dessa expectativa de eu vi aquele filme, tem toda aquela performance pra eu atingir, eu vejo aquela mulher linda, maravilhosa e eu penso, será? Vou conseguir? Como é que vai ser? Entendido, a pornografia tem um lado muito negativo. Se eu não souber dosar, tudo em excesso, gente, é negativo. A gente já sabe disso. Mas a pornografia não é tão vilã assim também. A gente, sabendo dosar ela, ela pode ser uma ferramenta boa também de excitação rápida. Porque como nós seres humanos somos visuais, o homem, claro, muito mais que nós mulheres, ela ajuda quando nós queremos nos excitar muito rápido. Então, nós mulheres, muitas vezes, quando falamos da pornografia, eu vejo mulheres dizendo Ai, não, eu não gosto, eu acho agressivo e tal. Eu vou deixar aqui pra vocês que são mulheres e gostam de assistir esse tipo de filme, algumas indicações. Porque sim, hoje, o ramo dos filmes eróticos também estão pensando já nas mulheres. Então, vou deixar aqui algumas indicações pra vocês assistirem, que já tem um contexto, já tem uma atmosfera muito melhor e já não é tão agressivo. Porque nós merecemos também um filme com sexualidade positiva, que vai muito além da penetração. Então, aqui, vou deixar pra vocês indicação de filme. Bem, esse foi o episódio de hoje. A pornografia está aí. O importante é saber usá-la, saber dosá-la. As minhas redes sociais estão abertas. Fiquem à vontade. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho